Poder gustar um oze, oze, oze E eu, cheguei na tua casa, foi pela voz o potencial Neguinha ainda fala merda pra mim, normal Tô pouco me fodendo, sou o diferencial, crítico Cala a boca e chupa meu uma Vou dar um pão na ganja, vou degustar um rosê Vou viajar no Marley, poupar fuder Saí com as Mary Jane, de carangafumê E no doze vou poupar morrer Filho da pota, em rede social Fala, fala merda, mas se eu trombar é mal Patati, patata, é cópia, será? Eu fiz o circo pegar fogo, foi na raça sem plagiar Eu fiz o circo pegar fogo, foi na raça sem plagiar Eu fiz o circo pegar fogo, foi na raça sem plagiar